É hora de retornar para a Europa com mais notícias direto do Salão de Genebra. Acompanhe comigo. O que não falta no Salão Suíço são visitantes com muitos dígitos nas contas bancárias para comprar sonhos e desejos. Sorte dos preparadores, como a Gembala, que apresenta esse extravagante Cayenne Tornado, ou de pequenos construtores como Canizer, Pagani, Espanha, Esbarro, Soleil, Fisker, Hexagon, Spiker, tudo muito exclusivo e caro. Mas os maiores não deixam por menos. A Porsche veio com o novo GT3, que homenageia os 50 anos do modelo 911. Tem ainda a Maserati com o Gran Turismo Stradale e a Alfa Romeo com o novíssimo 4C, que será responsável pelo retorno da marca aos Estados Unidos. A Rinspeed sempre lança uma ideia nova aqui em Genebra. Desta vez é este micro-ônibus elétrico para três passageiros, com muita mordomia a bordo e até autonomia estendida. No pedal. Também elétrica, ela dá uma força a quem precisa sair do trajeto desse conceito de transporte. Depois é só voltar, pendurá-la novamente e aproveitar de um cafezinho e de toda a conexão multimídia. Aliás, conceitos também têm espaço em Genebra, como o GR e a HV da Mitsubishi. Híbrido, com motores diesel e elétrico, deverá inspirar as linhas das futuras picapes da marca. Tá achando que é o Batmóvel? Nada disso. É o Lamborghini Veneno. Nome mais do que apropriado para essa fera, não? Com linhas para lá de exóticas, é um dos divisores de preferência no salão. Tem tração nas quatro rodas, motor V12 de 760 cavalos e acelera de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos. Foram feitas apenas três unidades, vendidas por algo em torno de 8 milhões de reais. De aspecto menos extravagante, mas ainda assim arrojado, é o McLaren P1. Use e abusa da fira de carbono e é híbrido, com um motor V8 biturbo e um elétrico. Juntos, fornecem 915 cavalos, o que o levam de 0 a 300 em 17 segundos. Custa a partir de 1 milhão e 200 mil dólares e só serão feitas 375 unidades. Agora, sabe qual é a cereja do bolo de Genebra? Tão vermelha quanto a Ferrari LaFerrari. Substituta da Enzo, o nome pode parecer pretencioso, mas ao vê-la nada mais natural. Também híbrida, o motor V12 entrega 800 cavalos e o elétrico, mais 163. Use o mesmo sistema KERS da Fórmula 1 para recuperar energia nas frenagens e carregar as baterias. Ultrapassa os 350 por hora e é também mais democrática. Serão 499 os felizes proprietários dessa, que pode ser considerada a mais bela das Ferraris. Tchau! Tchau! Tchau!